O empresário Marcos Reis, proprietário do supermercado Supercumel, realizou uma série de entrevistas com jovens que buscam oportunidade de trabalho. O supermercado será inaugurado em breve e está selecionando jovens com ou sem experiência. Foram vários dias de entrevistas e em todos os dias teve fila, muitos jovens em busca de uma vaga de emprego. O repórter da Mairia FM, Diego Silva, foi até lá para acompanhar de perto e conversou com o dono do supercumel e alguns jovens que foram para participar das entrevistas. Olá, amigos internautas. Nesse momento estamos no Supercumel, onde o proprietário Marcos Reis está realizando algumas entrevistas com alguns candidatos. Inclusive, vamos bater um papo com essa turma que está aqui marcando presença. Está aqui ao meu lado uma jovem que acabou de ser entrevistada. Qual o seu nome? Fernanda. Você é de onde, Fernanda? Sou do povoado de Iruçul. E o que você achou da entrevista? Acredita que se saiu bem? Acredito que sim. Achei super dinâmica e bem simples. O que você acha dessa oportunidade que Marcos Reis, o supermercado Supercumel, está proporcionando para os jovens do nosso município? Achei muito importante, porque a Mairia não tem muita oportunidade e aqui abriu diversas oportunidades de emprego para a juventude. Muito bem, vamos continuar conversando com os jovens. Qual o seu nome? Carine. E você é de onde? Bom sucesso. Como você se preparou para vir participar dessa entrevista? Eu me preparei e pedi muita força a Deus, coragem para chegar até aqui e estou confiante. Agradeço muito pela oportunidade de emprego para os jovens de Mairia e do município. E é isso, confiante sempre. Você já participou de alguma entrevista de emprego como essa? Entrevista mesmo não, mas tive uma experiência de um ano e oito meses. Ótimo. E como ela falou, que não participou de uma entrevista assim como essa, porque é uma novidade. Nunca vimos isso em nosso município. Estamos aqui com mais um jovem. Vamos conversar com ele também. Qual o seu nome e de onde você é? Meu nome é Neves, eu sou do Pão de Mairia. Conta para a gente como está a sua expectativa. Você ainda não foi entrevistado. Como você está se sentindo? Está preparado? Estou preparado para dar o meu melhor. Eu acho que o importante nesse momento também é saber o que você busca para o seu futuro. Como eu já tenho alguma experiência no mercado, eu procuro inovar sempre o melhor para mim, para o dono do mercado, para todo mundo. Muito bem. Não para por aí. Tem mais uma jovem aqui. Seu nome e de onde você é? Meu nome é Fabiola, eu sou do Povoado de Bom Sucesso. Fabiola, você está se sentindo à vontade para participar dessa entrevista? Você já trabalhou antes ou esse será o seu primeiro emprego, se você conseguir a vaga? Eu confesso que eu estou um pouco nervosa, porque eu não tenho experiência com entrevista, nem com trabalho, nunca trabalhei na minha vida. Mas eu estou um pouco confiante também, acredito que eu vou conseguir. Se eu conseguir, eu vou dar o meu melhor. Maravilha. Mais uma jovem. Vocês estão vendo aí. O nosso município tem muitos jovens com potencial, muitos jovens que querem mostrar aquilo, que têm vontade, querem realizar os seus sonhos. Falta isso que está acontecendo aqui. Oportunidade. Não é isso? Qual o seu nome e de onde você é? É, Edila. Sou do Povoado de Bom Sucesso. O que você acha? O nosso município, assim como eu citei, tem muitos jovens de potencial, né? Você se acha uma jovem de potencial? Acho sim. Com certeza. E o supermercado Super Comeu tem muito a ganhar se lhe contratar? Claro. Quem está confiante é ela, né? Conta pra gente. Eu achei interessante aqui. Eu acompanhei um pouco da entrevista que o Marcos está realizando. E eu quero até usar uma das perguntas que ele usou na entrevista. Como você se vê daqui a 10 anos? Ah, uma... Bom, não sei direito, né? Mas uma pessoa bem-sucedida, com um bom emprego, isso. Muito bem. Mais um jovem que também vai participar da entrevista. Qual o seu nome e de onde você é? Meu nome é Dereck e eu sou aqui da sede mesmo. Dereck, você já tem experiência? Você já trabalhou antes? Não, se é caso eu consiga a oportunidade, será a primeira vez que eu irei trabalhar. Muito bem. E você acha que você pode se encaixar em que área? Qual dessas vagas que tem aqui disponível no Super Comeu? Assim, eu olhei as vagas e espero que o proprietário Marcos me dê uma oportunidade para eu mostrar minha força de vontade, meu carisma, essas coisas. Independente do qual cargo. Você está à disposição? À disposição da empresa, para qualquer cargo. Olha só. Vamos aqui, a última participante desse momento. Seu nome? Rosineide. E você é de onde, Rosineide? Aqui mesmo, Mairi. É de Mairi. Conta para a gente aí, você já traz experiência nesse seu currículo ou você também está buscando essa primeira oportunidade? Não, já trabalhei antes já. Então você já traz experiência caso seja contratada? Sim. E você, assim como ele, veio aqui em busca de qualquer uma das vagas ou você tem uma em especial que você gostaria de ser contratada e atuar nessa área? Gostaria na parte da padaria, porque eu, como gosto de cozinhar, será uma experiência a mais para mim. Muito bem. Está aí muitos desses jovens contando para a gente que não tem experiência, que é o seu primeiro emprego, justamente por faltar isso. Faltar que os comércios do nosso município abra essas vagas, disponibilize essas oportunidades, inclua os jovens do nosso município, nessas empresas da cidade, porque a gente precisamos mudar essa realidade, né? Que os jovens se formam, concluem o ensino médio e ficam sem ter o que fazer. A maioria tem que viajar para outra cidade distante, outros estados, para ficar longe da família, longe dos amigos e muitos até passando grandes dificuldades. Então, a gente fica muito feliz com essa atitude do supermercado Supercomel, em especial do proprietário Marcos Reis. Agora vamos começar conversando com o proprietário do Supercomel, Marcos Reis. Primeiro, eu gostaria de saber o que motivou a você fazer um investimento como esse, tão grande, na cidade de Mairi. Porque muitas pessoas comentam que o comércio passa por uma grande crise, que a situação do comércio de Mairi não é boa. E a gente fica pensando, se essa é a realidade do comércio mairiense, como é possível um empresário fazer um investimento como esse? Boa noite, Diego. Boa noite, Lé. Obrigado pela presença de vocês aqui. Isso é uma pergunta importante e pertinente, Diego. O que é que acontece? Tem dois motivos, no mínimo, para isso. Primeiro é que a gente tem que acreditar em Mairi. Tudo que a gente tem da minha família é daqui, então Mairi não é ruim. Mairi é uma terra boa, de pessoas honestas, na sua maioria. Então, tudo que a gente tirou foi daqui. Então, nada mais justo do que a gente dar em retorno para a população, para o jovem de Mairi. É a oportunidade de crescer também, de aprender, de se desenvolver. E eu acho que as pessoas aqui têm uma certa mania de, na dificuldade, se retraírem, investirem menos, não buscarem melhorias, não buscarem mudanças. E, pela minha experiência que eu tenho no comércio aqui, na minha área de atuação, a gente nota que, quanto mais o tempo está difícil, se a gente retrai, não investe, não busca conhecimento, não busca coisas novas, então a tendência é que a coisa se agrave. E que a gente, quanto mais fica parado, é mais difícil depois acompanhar o restante. Então, acho que Mairi ainda é uma terra de bastante oportunidade. Eu acredito nas pessoas daqui, acredito que a gente pode virar esse jogo, que o comércio de Mairi tem muito a crescer ainda. E é isso, dar oportunidade para os jovens, que aí nossa cidade vai crescer, porque estamos precisando disso. E o supermercado Supercomel está realizando uma seleção. O proprietário Marcos Reis entrevistou jovens do nosso município para conhecer um pouco mais as pretensões desses jovens e, assim, selecionar quem serão os 12 que irão atuar aqui no supermercado. E, Marcos, as empresas contratam algumas pessoas por incentivo, influência familiar, por indicação. Já você fez diferente. Você buscou ouvir os jovens para que, assim, todos tenham direitos iguais. Sim, Diego. Aqui, como em vários lugares maiores, menores também, as pessoas vão muito por indicação, chamado pistolão e tal. E aqui, o que é que eu busquei? A gente dá uma oportunidade igual, porque esses jovens reclamam muito que Mairi não tem oportunidade, e realmente é verdade. Então, eu evitei, tipo, parentes, pedi que os parentes não demonstrassem interesse, deixassem para todo mundo ter chance, afilhados também, conhecidos, filhos de conhecidos. Eu resolvi selecionar pela capacidade, porque também aqui eu quero pessoas que estejam por mérito e que sempre busquem o mérito. A questão do vídeo, que muitas pessoas acharam uma coisa diferente, é para a gente já ter uma ideia das pessoas, como é a comunicação, como elas interagem ao falar, se elas falam bem, se elas são tímidas, se elas são comunicativas. E também a escolha das palavras, para contar, para falar sobre elas e tal. Uma maneira também da pessoa mostrar familiaridade com as novas tecnologias, que hoje fazem parte do dia a dia da gente e, consequentemente, fazem parte do comércio, dos clientes, da venda, da interação humana. Então, foi nessa intenção. Cada pessoa que esteve aqui, eu agradeço. Mairi tem muito jovem capacitado ainda. Os colegas aí podem buscar que Mairi tem jovens para trabalhar. E a gente contrata por mérito. E não é que as pessoas que não forem chamadas, selecionadas, não vão ter essa capacidade. É que a gente vai analisar de acordo com cada vaga a personalidade e as qualificações da pessoa para ocupar determinada vaga. Interessante também é que você não está exigindo que os candidatos tenham experiência. Porque, conhecendo a realidade do nosso município, sabemos que são poucos os jovens que têm experiência, são poucas as oportunidades que são dadas aos jovens e que muitos deles estão buscando o seu primeiro emprego. Justamente, Diego. Está uma reclamação muito grande em tudo que é lugar do país sobre isso. Não dão experiência para os jovens, oportunidade, e exigem essa experiência. Então, vamos buscar esse jovem que tem a intenção de ter seu primeiro emprego, ou aqueles que ainda não tiveram o primeiro emprego registrado, para a gente buscar dar um suporte para esse jovem se desenvolver. Nada contra as pessoas com mais experiência, mas a gente tem uma preferência de trabalhar com jovem, porque esses jovens tiveram menos oportunidades, esses jovens estão expostos a coisas ruins que tem hoje no nosso país, que fazem parte da nossa realidade, e dar exemplos para que esses jovens também sirvam de exemplo no futuro, como pessoas que têm capacidade, acharam oportunidade e se desenvolveram. Que isso possa contagiar outros jovens a buscar, a não ficar em casa desanimado, achando que Mairi nunca tem nada, entendeu? Então, é por isso. A gente tem essa preferência, justamente por esse motivo. E, Marcos, qual é a faixa etária de idade dos participantes destas entrevistas? Nesse primeiro momento, a gente está buscando pessoas acima de 18, e que até uns 25, isso não quer dizer que seja uma coisa fechada, que não possa contratar alguém fora disso. Mas nossa preferência é essa, justamente para pegar pessoas com menos experiência, pessoas que não tiveram grandes oportunidades, para que a gente trabalhe, se desenvolva e cresça junto. Está entendendo? Eu também gostaria de saber qual é a reflexão que você faz depois de realizar essas entrevistas. Quais são as visões desses jovens que você bateu um papo? Diego, tem sido muita satisfação minha conhecer jovens, que alguns eu nunca vi nem de vista, jovens do nosso município, dar essa oportunidade de bater um papo, de conhecer melhor, da gente falar sobre negócios, a vida, sobre expectativas. Fiquei surpreso que a maioria tem muito jovem capacitado, temos jovens cultos, jovens que falam bem, falam articulado, que poderiam ser utilizados em várias funções aqui no nosso município, que poderiam se desenvolver como ótimos profissionais e ótimas pessoas. A gente fica um pouco com pesar, porque a gente não vai poder dar oportunidade a todos, muita gente vai ficar de fora, mas ao mesmo tempo satisfeito saber que nosso município está bem servido de jovens e que se a gente trabalhar bem esses jovens, o futuro vai ser melhor para a nossa cidade. E olha só, Marcos, a gente andando pelas ruas da cidade, as pessoas comentam muito. Quando vai ser a inauguração do Super Comel? As pessoas estão muito ansiosas, né? Passando aqui em frente ao Super Comel, a gente já vê essa estrutura muito bonita, né? Essa fachada encantadora e, com certeza, a população mairiense está, como eu falei, muito ansiosa para conhecer de perto o Super Comel. E eu gostaria de saber de você, o proprietário, como está a expectativa para a inauguração do Super Comel. E também eu gostaria de saber o que os clientes, o público em geral, pode esperar do Super Comel. Pois é, Diego, acho que uma das pessoas que poderia estar mais ansiosa ainda sou eu, né? O friozinho na barriga e tal, aquela expectativa do trabalho, do muito trabalho. Mas os clientes, nossos clientes podem esperar aqui uma variedade grande, um atendimento personalizado, muita simpatia, muita alegria de a gente estarmos aqui nessa nova etapa, a gente que, na verdade, estamos fazendo já 40 e alguns anos em Mairi, entendeu? 10 de Comel. Pois é, a gente, então, vai buscar o nosso melhor. O cliente pode sempre esperar isso. Melhor estrutura, melhor atendimento, melhores produtos, qualidade, a variedade e aquele sorriso que não pode faltar. Sobre a questão de data, a gente ainda não tem uma data fechada, mas eu garanto para vocês que está mais próximo do que vocês imaginam. Tem muito trabalho, mas a gente vai formar uma equipe boa, uma equipe ágil, uma equipe inteligente, a gente vai desenrolar isso ainda breve, o mais breve possível e vocês vão estar aqui com a gente na inauguração.